Mais de seis anos de trajetória de muito trabalho e pesquisa. E no dia 15 de outubro, completamos três anos no ar em canal aberto. O que acontece em Ouro Preto e região mostrados de uma forma diferente. É o jornalismo público educativo da TV UFOP. E pra começar este quarto ano com o Fôlego Total, preparamos uma série de programas. Alguns inéditos de outros que você já conhece. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com o compromisso de uma universidade que quer estar mais próxima a você, buscamos uma programação diversificada. Feita para a comunidade. E pela comunidade. TV UFOP. Ligado no seu olhar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.